Olá, terráqueos! Como é que cê tá? Olá, terráqueos! Como é que cê tá? Hein? Olá, amantes da boa música que estão assistindo esse vídeo! Hora de parar de assistir! Não, não, brincadeira. Vocês sabem qual é o tema desse vídeo? Eu vou falar de um cara que é sempre associado ao grande número de filhos. Mas, gente, ele também é cantor de funk. É, mas se só falam dos filhos dá pra gente já imaginar a qualidade das músicas dele, né? Mas não interessa porque eu estudei a vida dele e decidi. Eu quero ser Mr. Catra. Quer saber por quê? Então roda a vinheta que vai começar a putaria! Olha, e no final do vídeo eu prometo uma entrevista exclusiva. Eu consegui falar com um dos filhos do Mr. Catra. Um filho que ele não reconheceu. E você vai conhecer a história desse garoto. O Mr. Catra é demais! Poucos sabem, mas ele fala quatro idiomas. O que me faz pensar... Já que ele fala quatro línguas, porque ele tinha que cantar justamente em português. O Mr. Catra é formado em direito. E eu fico imaginando ele exercendo a profissão. Alguém acusado de assassinato, aí a juíza diz... Com a palavra, o advogado de defesa, Dr. Catra. Meretríssima juíza! Jurados aqui presentes! Nessa vara, mando eu! Mr. Catra é um homem romântico. Ele acredita na conquista. É como ele mesmo diz em uma de suas belas canções. Bumbum não se pede, bumbum se conquista. Mr. Catra é sincero. Tem uma música sua que diz... A verdade nua e crua. O meu coração é teu. Mas minha pica não é só tua. Lindo! Mr. Catra é um visionário. Como nessa soberba canção. Se depender de mim, nunca mais toca ciririca. É um poeta, né? Não sei se vocês sabem, mas o Mr. Catra é famoso por pegar músicas de outras pessoas e estragá-las. Ou ele podia pegar alguma música do latino e estragar. Ah não, o latino já faz isso. Um dos grandes sucessos do Catra é... Vem todo mundo. A letra é assim. Vem Mariana, Juliana, Marieta, Julieta. Vem Aline, Yasmini, Jaqueline. Vem Andréia. Vem Eliseia. Vem a Yara. Vem Lissara. Vem a Cláudia. A Mana. Vem Amanda. Porra, vem todo mundo. Ele chama nome por nome e depois fala... Vem todo mundo? Porra, puta trampo. Ô Catra, é só montar um grupo de WhatsApp com todo mundo. E aí você só escreve um... Vem. Muito mais fácil. E vocês devem estar pensando... Quanto nome de mulher. Nossa, que tarado é esse Catra. Mas não. Na verdade ele só está chamando as filhas. Vamos falar a verdade? Ele é talvez o funkeiro de maior sucesso do país. Todos os seus shows são lotados. Casa sempre cheia. Também... Só de filho já enche o lugar, né querido? O Catra já fez chuva de 14 mil reais. E queimou 50 mil reais em fogos. O que mostra que ele é muito parecido com os fãs que pagam pra ir aos shows dele. Ambos jogam dinheiro fora. E em 1999 ele lançou o CD O Fiel. E essa é a piada. O Mr. Catra trabalha tanto que em um dia ele fez duas viagens, três shows e quatro filhos. Dizem que pra ser completo um homem deve ter um filho, escrever um livro e plantar uma árvore. Pro Catra só tá faltando escrever um livro, né? Porque ele já tem muitos filhos. Não plantou árvore, mas vamos combinar que ele já plantou a mandioca em muita gente, né? Ele tem 22 filhos. É 22 ou 23, 24. Na verdade a gente nunca sabe direito quantos filhos o Mr. Catra tem. É! Cada lugar que eu pesquisei dava um número diferente. Você que tá assistindo esse vídeo, você pode ser filho do Mr. Catra. É! O censo no Brasil é dividido em setores. Região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Casa do Mr. Catra. O Catra tem tanto filho que o governo tá pensando em criar a Bolsa Mr. Catra. A família dele não tem uma árvore genealógica. Tem uma Amazônia genealógica. Onde que ele faz o almoço de domingo com a família? No Maracanã? Almoço na casa do Catra, a fila é maior do que a do Bom Prato. O Catra deveria fazer um Big Brother na casa dele. Toda terça, um filho é eliminado. Lembram das manifestações? Todo mundo com a plaquinha vem pra rua? Vocês sabem quando foi que as manifestações pararam? Foi quando o Catra foi pra rua com a plaquinha. Vão pra casa que a janta tá pronta. Sabia que o padre Marcelo Rossi já gravou uma música pra ele? Sabia? O senhor tem muitos filhos, muitos filhos ele tem. Eu sou um deles, você também. Dizem que o nosso corpo é formado 70% de água. No caso do Catra, 70% é de esperma. Eu não sei não, mas eu acho que o Mr. Catra já gastou todo o estoque de espermatozoide que ele tinha. Eu não entendo, não é possível. Eu acho que onde ele encosta a piroca nasce vida. Se ele fosse o Messias, ele chegava no morto e encostaria a piroca no morto e diria Levanta-te e chupa. Lazareto. Ele é tão putanheiro que quando ele passa no pedágio, a mulher pergunta O senhor vai querer colocar sem parar? Ele responde Só se for agora. Os filhos dele, ele teve com 14 mulheres diferentes. 14 mulheres, Catra? E atualmente ele vive com mais 6 mulheres. Não, sério, Catra. Como é que você aguenta tanta sogra? Ele diz que ama todas as mulheres que transam. Se ele for numa dessas videntes que prometem trazer a pessoa amada em 7 dias. Cará-le-ô. A vidente vai ter que fretar 6 ônibus e um Boeing. A maioria dos homens, quando termina de transar, pergunta pra mulher. E aí, foi bom pra você? O Mr. Catra, depois de transar, pergunta. E aí, vai ser menino ou menina? Você sabe como se chamam as bolas do Mr. Catra? Chucky e Norris. Ele vai ser avô. Imagina o netinho na escola, todo mundo falando. Ah, o meu avô é aposentado. E aí, Catrinha, o que teu avô é? Ah, meu avô é o pica das galáxias. Sim, meus amigos de casa e minhas colegas de trabalho. O Mr. Catra é conhecido como o pica das galáxias. É. Saquei, ele não viaja pelo universo com o cometa Halley. É o cometa Rola. E o filme ET, o extraterrestre? Ah, agora eu entendi o que ele falava no filme. ET, telefone, Mr. Catra. Desculpa. Se Catra estivesse em alguns filmes, os filmes seriam diferentes. 202 Filhos de Francisco. Rombo 22, nascido pra engravidar. Um homem, uma piroca, uma missão. É engravidar o mundo. Uma aventura do barulho de um ovário que luta pra sobreviver num mundo repleto de uma galerinha de espermatozoides muito longa. Em breve, num cinema perto. Muito perto. Muito perto de você. Toma. Tá pensando aqui, o Mr. Catra e o Batman têm muito em comum. Os dois são adotados. Os dois são ricos. O vilão do Batman é o Coringa. Então... Os dois só entram em ação espancando o palhaço. Vocês sabiam que o Catra caiu um tempo atrás na ilha de Lost? É, hoje em dia chamam o lugar de China. Se Deus tivesse criado o Mr. Catra ao invés de Adão, ia ter logo que fazer umas seis evas. E quando Deus falasse... Crescei-vos e multiplicai-vos. O Catra ia falar... Demorou. O Catra se converteu ao judaísmo. Deixa eu te explicar uma coisa, querido. Cortar um pedaço do pinto não evita filho, não. O Catra fala que tem uma igreja. O nome da igreja? Buceita. Ele se autonomeou Mr. Papa. Como é que seria a igreja dele? Em nome do pai, do filho, do filho, do filho, do filho, do filho, do filho. Pra finalizar, eu queria recitar uma bela poesia. O autor, Mr. Catra. Olha só, olha só. Ela quer saber se eu tô em Búzios ou em Itaparica. Quer saber se eu pego a Cláudia, a Vânia ou a Rita. Já falei, garota. Se continuar, não me instiga. Quer me rastrear? Para de me ligar. Isso me irrita. Quer me rastrear? Bota um chip na minha pica. E agora, conforme eu prometi no início do vídeo, o filho bastardo de Mr. Catra. Quem me cicatraca? Catraca. Tá? Chega aí. Tá aí, beleza? Aqui, tudo bom? Filho, idade. Tu tá novo nessa parada, né? É. Conta a sua história, então, cara. Que você é filho do... Pô, irmão, então. Mandar pra tu. Pô, eu sou filho do Catra. Ninguém sabe aí, mas minha mãe é socialite, tá ligado? Aí contratou ele, pô. Aí acabou tendo uma relação lá e... Relação sexual. É, que eu nasci, né, cara? Pra ter... Infelizmente, ele não quis me... Eu sou o único filho que ele não quis... Que ele não quis receber, entendeu? Pô, tu olha pra mim, eu sou a cara do Catra. Não, a gente... A gente vê isso, né? Dá pra perceber mesmo. Aí, mano, tu não sabe o que é tudo. Tu, às vezes, acordar um dia, entendeu? Com a letra na cabeça. Tu escreveu na hora um funk boladão. Mas tu não tem um pai pra tu mostrar, entendeu? Se meu pai me desse apoio, se me reconhecesse... Hoje eu tava aí bombando. Infelizmente, é muito complicado. Porque até a câmera é sua, manda um recado pro seu pai. Pô, então aí, pai. Lembra aquele dia que eu fiquei ali na descida do Borel um tempão? Passei dois dias acordado lá. Tu não sabe o que eu fiz pra ficar acordado, cara. Pô, pra tu poder me reconhecer como filho da próxima vez. Pô, vê se tu me reconhece aí, cara. Catra, cara. Pô, até essa parada eu sei fazer aí, entendeu? Você sabe? Igualzinho. Pô, eu... Igual, cara. Eu vi. Para, 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 para. Galerinha do funk, do punk, junkie, que gosta de sangue. Vampiros do meu Brasil, se inscrevam no meu canal. Dá aquele like de responsa nesse vídeo. Favorita no YouTube e no seu coração. É, curte minha página no Face. Me segue no Instagram, Twitter. Só não me segue na rua que eu não gosto. Então é isso. O Catra é brother. O Paulinho Serra também. Parceraço. Dá uma olhada no canal dele. O Amada Foca. O link tá aí na descrição do vídeo. Beijo no cotovelo. Fui. Para, 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 para. Tem várias vezes ele falou que eu não tenho idade para ser filho dele, que eu sou quase... Pô, não é nada que eu deixe a barba crescer e parece que eu sou mais velho, tá ligado? Você tá com quantos anos? Tô com 19. Pô, qual é? Eu pensei que ele ia mandar uns 25, 27. Porra, sacanagem. Por 19, passo, passo, sim, cara.